E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês Rapidinho eu voltei porque junto com a inclusão do desafio das cartas épicas Nós tivemos também um desafio que eu digo que é meio troll Junto com ele veio o desafio, um tal desafio, mini desafio da Valkyria Vocês vão ver aí esse mini desafio da Valkyria E cara, eu vou jogar ele agora e a gente vai saber aí como vai ser essa loucura Cara, eu achei muito louco, mas vamos lá né, vamos lá, vamos em busca das Valkyries Vamos ver o que vai acontecer e no final tem mais algumas coisas pra vocês verem também Então acompanhem agora, vou começar a batalhar e volto aí quando finalizar todo esse desafio com vocês, beleza? Então só um minutinho, eu já volto E aí já estamos com o desafio completado galera Já dá pra coletar aquela última Valkyria ali, aquelas oito últimas Valkyrias E o baú aí desse desafio meio maluco, esse mini desafio doido aí que apareceu Então vamos coletar aí e vamos abrir esse baú pra ver o que que rola E cara, que loucura né meu? Bom, vamos lá, vamos lá aos poucos aí galera Vamos coletar aqui as oito últimas Valkyrias pra gente Quase chegando aí no nível 9, beleza? E vamos abrir aqui o baúzinho aí desse desafio maluco aí, desafio Mini desafio da Valkyria 310 de ouro mais uma lápide e um... nossa, 7 goblins... meu Deus Mano, que desafio foi esse moleque? Que desafio foi esse moleque? Cara, que loucura, é muito troll esse desafio mano, olha isso daqui cara 310 de ouro, uma lápide e 7 goblins lanceiros Beleza Então é isso daí mano, completamos ali o desafio da Valkyria Já pegamos todas as recompensas possíveis Já não vamos mais nele e agora vamos aguardar o desafio épico Bom, vamos dar uma olhada aqui porque também apareceu aqui ó Pra gente, ó, eu tô com bandida na loja mano, tô com bandida na loja Mas eu já tenho ela, beleza Apareceu pra mim aqui também, esses dois, é... Essas duas, essa promoção, essa promoção da Valkyria É tudo da Valkyria hoje né galera É, a gente foi trollado e junto com o desafio épico É, veio também esse mini desafio da Valkyria Veio essas promoções da Valkyria, que loucura né meu Bom, se eles fizessem isso pra outras cartas isso pode ser muito interessante Executor, golem, mas vamos ver né Quem sabe né galera, quem sabe Bom, mas eu vou comprar aqui pra ver o que que tem atrás Se tem alguma coisa, sempre tinham deixado algumas coisas atrás dessas promoções Vou comprar aqui a Valkyria Esse de 50 primeiro né, porque não sou tonto nem nada Pra ver o que tem atrás, se tiver alguma coisa eu compro a outra Se não, já era molecada Então vamos lá, vamos comprar aqui 50 Valkyrias Mano, 50 Valkyrias, 200 de gemas E já conseguimos botar para o nível 9 mano Vamos ver o que acontece Beleza 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 Que lindo mano Que lindo mano Beleza mano, adorei Uh, adoro Deixa eu ver uma coisa, quanta Valkyria pra colocar aqui pro 20 Nossa Eu não tenho essa grana, eu não tenho essa grana Então eu vou fazer o seguinte galera Eu não vou comprar essas 100 Valkyrias Por 380 gemas Primeiro porque eu vou gastar gemas E eu não vou passar ela pro nível 10 ainda E como não tem nada pra revelar ali Já era irmão Então é isso molecada A gente foi trollado por um desafio muito maluco, muito doido Com uma recompensa Cara, muito nada a ver E essas compras de Valkyria aqui Beleza, me ajudou pra ir pro nível 9 e tal Mas não é Tomara que venha pra outras cartas galera É isso daí Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui E hoje nós grita pra revida Cicatrizando as feridas Agora é pista Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vindo